Uuuuh! Tem xixinha aí, mãe? Música 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 A prima não andava pegando muito sol, cara, já que eu tô queimada, parece. A mim me gusta. Música 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 Tá passando Olá Esse cara aí que eu falei, ele ficou parado aqui tentando tirar foto não sei de que Aí eu olhou pra cá Não sei se ele ia pedir pra eu tirar foto ou olhar as coisas dele Não esperei, não esperei Peguei minhas coisas, fiquei em pé Porque depois eu corria, né Mara, rapaz Chegou o filho pra eu olhar as coisas dele Depois é outro Mexeu na mochila Ei, o que, o que, o que Oi, Biel Como assim, você deixou aqui com uma casa Ah, é o primo da minha esposa, tá ali com ela Biel, compartilha, leva aí Leva uma peixeira Eu tô com a lixinha, aquela lixa de unha de ferro Pra quê? É, eu sei que eu espete alguém no pescoço Isso aqui é... Oi, Noem Ah, é Naomi, achei que era Noem E aí, Naomi? É, o Joe Wicke faz sucesso com o Lápido de Cor Eu tô com a lixa Pegou a marca Eu não sei se eu peguei a marca Não, eu tô com a lixa de unha Porque eu tô com a lixa Não, não é frio É com o armo Com o armo Com o armo É agradável É agradável É agradável Com o armo Compartilha aí, Biel Deixa a gente se arrumar Oi, Felipe Vai chover Hoje vai chover Não Hoje vai chover, não Não entendi, Biel Hoje vai chover, não? Falaram que não Amanhã também não Nossa, meu cabelo tá dentro Não vou nem olhar Hoje não tem ninguém na ilha, né? A Gi fala que eu moro numa ilha, mãe A amiga da minha amiga, lá de da Paraíba Ela nunca veio aqui? Não Não, não Não, eu não sei O que é depois do mar? Você não mora dentro do mar? Foi depois de ver você no mar Seu cabelo Estava frio Cadê minha tia? Tá aqui, dá aqui, mãe Bota as caras aqui Oi, ei, ei Da pessoa Vai se cansar Vai se cansar Vai se cansar A fadiga da pessoa